A paz e a graça de Deus, o nosso Pai Celestial, por Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. Estou com uma novidade aqui no canal. Você que gosta dos meus vídeos, está sempre acompanhando esse canal e sempre deixando seu comentário, seu joinha. Você gostaria de participar de um vídeo meu? Se a resposta é sim, você deve seguir os seguintes passos. Grave um vídeo de no máximo 20 segundos do seu celular com a câmera frontal na posição horizontal. Mande a tua saudação, diga o seu nome, a cidade aonde você mora e diga por que você gosta de acompanhar esse canal. O que esse canal tem feito de bom na sua vida. Colocarei três vídeos de saudações dos inscritos em cada vídeo que eu postar aqui. Você deve mandar o seu vídeo para o e-mail carlosenarcristãotube.com Quem sabe no próximo vídeo você estará aqui no canal. Hoje eu vou abordar um assunto que foi muito pedido aqui pelos inscritos do canal, que é o tema do jejum. É muito difícil ou quase impossível você ouvir alguém do Ministério nos púlpitos da Congregação Cristã no Brasil incentivar o jejum. Mas se você acha que a Congregação Cristã no Brasil é contra a prática do jejum, você está completamente enganado. Durante quase 30 anos, questionei muitos irmãos do Ministério e vários irmãos acerca do jejum. Uma prática incentivada pelo próprio Senhor Jesus em Mateus 6, do versículo 16 ao 18. E muitos irmãos me diziam que o jejum de abster-se de alimentos era no Antigo Testamento e era a prática da lei. E que no Novo Testamento não havia nenhuma ordem específica para que o cristão praticasse o jejum. E muitos me diziam que o jejum de hoje é espiritual, que consiste em orar e se desligar das carnalidades deste mundo e andar em comunhão com Deus. Eu particularmente pratiquei o jejum algumas vezes e vi que a minha força espiritual aumentou através do jejum. Para minha surpresa, na reunião geral de ensinamentos da Congregação Cristã no Brasil, no Brás, em São Paulo, no ano de 2017, o tópico número 6 veio falando acerca do jejum. E isso me deixou muito feliz em ver o Ministério iluminado nesta parte. Vou colocar aqui um trecho dos tópicos de 2017, no tópico número 6, que fala acerca do jejum. Reunião Geral Anual de Ensinamentos 82ª Assembleia Resumos de Ensinamentos 2017 São Paulo, 10 a 14 de abril de 2017 Oração e jejum A oração que se faz a Deus pela fé é a forma de alcançar o seu favor. Em 1 Tessalonicenses 5, 17, o apóstolo Paulo exortava aos irmãos dizendo Orai sem cessar. Assim temos o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18, 1 A oração é o meio que Deus deixou para os fiéis falarem com Ele. Somos instruídos. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Colossenses 3, 17 E tudo quanto pedir, diz, em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 13 Em situações difíceis, através do jejum, o crente pode alcançar maior comunhão para ser atendido. Pois muitos são os exemplos dos que serviram a Deus no passado e que em suas necessidades recorriam a essa prática, alcançando assim o favor de Deus. O jejum significa abstinência total ou parcial de alimentos em determinado período de tempo. Onde esse tempo é definido somente pela pessoa que jejua. Em Mateus 6, 16, disse Jesus E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Porque desfigura os seus rostos para que aos homens pareçam que jejuam. Como vocês viram, os anciãos estão incentivando a Irmandade, a Igreja, a praticar o jejum de abstinência total ou parcial de alimentos. Vale lembrar que o maior exemplo de jejum nas Escrituras Sagradas é a do próprio Senhor Jesus, que fez o jejum mais prolongado de toda a história das Escrituras Sagradas. O Senhor Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto para conseguir vencer o diabo e começar o seu ministério. O próprio Senhor Jesus disse que nos dias que ele, como noivo, estivesse ausente da Igreja no período da sua ascensão até a sua segunda vinda, após a Grande Tribulação, os cristãos fiéis teriam grande necessidade de fazer jejum e oração. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus Podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo e então jejuarão. Mateus 9, 14 ao 15 Aí o Senhor Jesus estava se referindo de todo o sofrimento que a Igreja tem enfrentado desde a sua ascensão aos céus, desde a morte dos mártires, das aflições presentes nesse mundo e as aflições que iremos passar na Grande Tribulação até a sua segunda vinda. O Senhor Jesus, em Mateus 17, versículo 21 O Senhor responde aos seus discípulos que chegaram tristes e desapontados por não terem conseguido expulsar o demônio. Jesus lhes disse Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. O jejum que o Senhor Jesus falava era o jejum de abstenção total de alimentos. O Senhor Jesus deixou claro que a oração junto com o jejum tem uma força muito poderosa para vencer o diabo e os seus demônios e expulsá-los do caminho de quem quer que seja. Mateus 17, versículo 21 O que é uma prática corporal que consiste em privar o próprio corpo de alimentos? O que isso interfere na nossa vida espiritual? O principal propósito do jejum é mortificar a nossa carne. É nos deixar mais sucessíveis a entrar no Espírito, nos aproximar mais de Deus, nos colocar mais em comunhão. Qual que é a maior necessidade do nosso corpo? É a comida. Com o jejum estamos sufocando a nossa carne e liberando o nosso espírito, nos enchendo mais de fé, nos fortificando, consagrando e nos dando força e poder para vencer o nosso inimigo. Darei alguns exemplos aqui no Novo Testamento sobre a importância do jejum. Mostrar para você como que o jejum é importante na vida do cristão. O jejum nos prepara para uma batalha espiritual. Como nós vimos, o Senhor Jesus disse em Mateus 17, versículo 21, que certas castas de demônios, tipos de legiões, só saem com jejum e com oração. O jejum aproxima o cristão mais de Deus. Ana, a profetisa, não saía do templo orando e jejuando constantemente. Veio a Lucas 2, versículo 37. O jejum nos prepara para assumir a nossa missão. Seja anunciando o evangelho, viajando em missões da obra de Deus, exercer algum ministério na obra. Jesus Cristo só começou a sua missão depois de ter se enchido do Espírito Santo, se preparando em um jejum prolongado do deserto. Leia Lucas 4, versículo 1 ao 2. No início da igreja, para se colocar anciãos do ministério, era feito com jejum e orações. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com os jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Além de nos fortalecer espiritualmente, o jejum, ele pode ser feito em quais finalidades? Vencer o inimigo e expulsar a casta de demônios. Mateus 17, 21. O jejum pode ser feito em favor de parentes, irmãos na fé e amigos, ou para qualquer pessoa que você sentir. Daniel, ele fez uma oração e jejum pelo povo. Leia Daniel 10, verso 3. Para fazer alguma missão na obra de Deus. Atos 3, versículo 3. Por incrível que pareça, nem todo jejum é igual. Existem alguns tipos de jejum que estão descritos nas Escrituras Sagradas. O jejum parcial. Este jejum é para pessoas que não podem abster-se totalmente dos alimentos. Temos um exemplo nas Escrituras, no livro de Daniel, onde Daniel fez um jejum se privando de carne, vinhos, e como seu jejum foi de 3 semanas, 21 dias, com certeza ele se alimentou de frutas e legumes. Então, esse jejum parcial foi de carne, vinhos e comidas extravagantes da época. Leia Daniel 10, do versículo 2 ao 3. O jejum de abstenção somente de alimentos e não de água. Este jejum é a prática de abster-se somente de alimentos, mas com ingestão de água. Se você lê sobre Jesus no deserto, diz no capítulo que Jesus no deserto nada comeu. E água não é comida, água é bebida. Jesus, ele estava num corpo humano e estava num deserto com um calor escaldante. Com toda a convicção desse capítulo, o Senhor Jesus, ele se privou só do alimento, mas hidratou o seu corpo com água. Porque ele mesmo disse a Satanás, não tentará o Senhor teu Deus. A pessoa pode até ficar muitos dias sem comer, mas ela não consegue ficar sem ingerir água. Leia Mateus 4, versículo 2. Até agora, eu já listei dois tipos de jejum. Eu vou falar aqui do terceiro tipo de jejum, que é o jejum total. Esse jejum consiste em abstinência de comida e também da água. O apóstolo Paulo, quando se converteu, ele usou esta forma de jejum. Quando ele foi empaquetado com a revelação que recebeu no caminho de Damasco, veja como o apóstolo Paulo ficou e o que ele fez. E esteve três dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Qual que é a duração de um jejum? Isso é um critério de cada um. Nas escrituras, há relatos de jejuns que tiveram vários tipos de durações, como de um dia até quarenta dias. Quando o cristão for jejuar, ele deve respeitar o limite do seu próprio corpo e ver as nossas condições físicas. E não nos esquecendo que obedecer a Deus é melhor que o sacrifício. E quando você for jejuar, não faça como os hipócritas, se mostrando contestados, tristes, descaídos, desfalecidos, desfigurados. Não há necessidade de você demonstrar a ninguém que você está jejuando. Porque aquele que jejua para mostrar santidade, para se engrandecer, ele já recebeu aqui o seu galardão. Faça um jejum entre você e o Pai Celestial, que ele vê em oculto e te recompensará. Mateus 6, versículo 16 ao 18. Para a turma dos contra, que todos os vídeos que eu posto, eles vêm aqui nos comentários e comentam tudo ao contrário, não vem dizer aqui que o jejum é espiritual. Dizer que o jejum é evitar falar palavrão, fazer fofocas, falar bobagens, não ser soberbos, não ser avarentos, não cobiçar o corpão bonito. Viu, safadinho? Cuidado, hein? Essas coisas que eu acabei de citar não é jejum, não. É obrigação de todo cristão que tem temor de Deus, que tem caráter e vergonha na carinha, viu? Se você gostou desse vídeo e ele serviu para você, tirou as suas dúvidas, deixe o teu like, já assiste o vídeo e já deixe o teu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. E você que é inscrito, verifique se você ainda é inscrito e se o seu sininho está ativado corretamente para você também receber notificações de novos vídeos. Termino vos saudando com a santa paz de Deus, nosso Pai Celestial e mandando para você um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.